Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Segundo Reis, Segundo Livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo de número 5 e o versículo de número 11 e 12. Mais uma vez, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, pastor Joinville, pastor Jeremias, todo esse povo bonito. Irmãos, o culto do domingo aqui é diferente, né? É um culto gostoso demais. Não dá nem vontade de ir embora. Pena que acaba cedo, né? Podia acabar meia-noite hoje, ninguém conseguiu sair daqui. A glória envolveu todo mundo aqui. É gostoso demais. Que alegria. Eu queria que os irmãos mandassem um abraço, uma paz do Senhor bem forte para os irmãos ali em Londres, na Inglaterra. E os irmãos estão ali, vão nos assistir. E eles mandaram um abraço assim, um cheiro para a Assembleia de Deus, o Ministério de Perus, um abraço bem aquele abraço nordestino. Tem muitos nordestinos ali na Inglaterra. E eles tomaram, quando o pastor Lindbergh entrou em contato comigo, eles tomaram conhecimento por ele estar aqui. E eles enviaram esse blazer aqui lá da Inglaterra, pastor. Falou que é uma homenagem ao senhor. Disseram que é uma homenagem ao pastor Elias. Aí colocaram um brochinho aqui da rainha na Inglaterra. É uma frescurinha de crente chique, né? Mas Jesus é bom demais. Amém, meus irmãos? Hoje eu trouxe café para a missionária. Café moído na hora, missionária. Hoje a senhora vai tomar um cafezinho pentecostal. Amém, meus irmãos? Denise, obrigado, amor, por me acompanhar. Minha esposa linda, maravilhosa. Meus filhos estão ali. Ela está ali porque eles são muito pentecostal. Eles são tão pentecostais que ela falou, é melhor ficar lá escondidinho, amor. Mas estamos juntos. Segundo o reis, capítulo 5, verso 11 e 12. Quem encontrou, diga amém. Porém, Naman ficou irado. Olha o comportamento do arrogante que vem de lá para cá. Depois ele muda. E foi-se embora e disse, eu pensei. Esse é um problema, né? Ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor, seu Deus. E baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são, repete comigo assim, abana e farpar. Coloca mais alegria nisso. Diga assim, abana e farpar. Abana e farpar. Os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu e partiu em fúria. E todos digam amém. Tome seu assento. Muito obrigado. Meus irmãos, nós começamos este assunto bíblico que é muito rico. Falando da trajetória do povo de Israel, quando Deus os tirou do Egito, a palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, diz assim. E Deus tirou um povo do meio de outro povo, com mão forte e braço estendido. Esse Deus que não perde batalha. Esse Deus que não perde peleja. Deus que decidiu cumprir a promessa a Abraão, depois de 430 anos, o povo cativo ali no Egito, escravo nas mãos de faraó. Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito, operando os sinais com mão forte e braço estendido. O povo prossegue a marcha pelo deserto, Deus vai ensinando na caminhada, porque nós que servimos ao Senhor, nós não enxergamos deserto como ambiente, terra de morte. Nós não enxergamos provas, lutas, como se fosse algo que vem para nos matar, mas nós enxergamos que prova é teste de conhecimento. Deus, Ele é o mestre, e Ele te ensina, te ensina e capricha no ensino. E depois Ele dá uma prova, para ver se você aprendeu o que Ele te ensinou. Então prova não é para me matar, prova não é para te matar, porque prova não mata crente. Prova deixa o crente mais forte, deixa o crente mais alicerçado. E quando alguém olha e diz assim, vai morrer, alguém diz, vai não. Vai ficar depressivo, angustiado, atribulado, vai não. E quando pensa que não, o crente entra pelas portas, com a Bíblia na mão, porque deu a hora do culto, e ele entra aqui de cabeça erguida, com a Bíblia aqui, e alguém olha e diz assim, nem parece que está na prova, Ela falou, oxi, era para aparecer? Não, eu não estou aqui para mostrar nada para ninguém, porque ninguém resolve meu problema. Eu entro aqui de cabeça erguida para adorar a Deus, porque eu sei que o Deus que está no céu, Ele resolve todos os problemas. E quando a gente olha que a pessoa entra ali, não, de verdade, tem provas que a gente tem acesso, e diz assim, eu sei a prova que essa irmã está passando, eu sei mais ou menos o processo que este irmão está enfrentando. Como que pode? Deu a hora do culto, ele entrou ali de cabeça erguida, é porque cabeça erguida, é negócio que, para quem tem chamada de Deus, nariz empinado, é coisa para a gente besta, que não tem intimidade com Deus, que não sabe o que é prova, não sabe o que é luta, não sabe o que é deserto, não sabe o que é guerra, mas para quem tem chamada, não anda de nariz empinado, porque nariz empinado, é coisa para quem não tem experiência com Deus, é coisa para a gente soberba, arrogante, mas quem anda de cabeça erguida, é para quem tem convicção da chamada, e vai até o fim. Então, este irmão, ele não está de cabeça erguida, porque ele quer demonstrar que é melhor que ninguém, não, ele anda de cabeça erguida, por conta da convicção da alma que ele tem, ele tem uma certeza tão grande, que quem garante é Jeová? Ei, não olhe pela aparência dessa irmã não, ela está com esse sorrisão aí, não é que ela quer demonstrar uma coisa que ela não é, é não, é porque ela tem certeza que quem prometeu vai cumprir, é, está passando uma fase difícil? Está, mas quando deu hora do culto veio, Deus está aqui, ô glória, e Deus vai treinando o povo no deserto, Moisés, o servo do Senhor atravessa o povo, o mar vermelho, Deus é tremendo, e Paulo trata essa passagem do mar vermelho como um batismo, um tipo de batismo, lá em Coríntios 10, ele foi batizado na nuvem e no mar, é um tipo de batismo, e nós sabemos que aquele povo que passou pelo mar, aquele povo no meio da caminhada, Deus tratou com eles, levantou uma outra geração, e agora vai passar pelo Jordão, e no Jordão, de Josué capítulo 3, verso 4, 5, 6, 7, Deus falou assim, ó, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, e a palavra santificai-vos ali é oferta, eles tinham que oferecer uma oferta de santificação, agora olha que coisa linda, a ordem de Deus, a ordem de Deus é coisa extraordinária, por isso irmão, não tente entender algumas coisas, apenas obedeça, porque quando você obedece, ó glória, você vê, aleluia, você vê milagres acontecer, e você terá testemunhos para contar, tem gente que não tem testemunho para contar, porque ao invés de obedecer, ele quer questionar, você não está aqui para entender, você está aqui para entender, o que Deus quer fazer, é muito melhor do que os seus planos, porque os planos de Deus, são melhores do que o nosso, o projeto de Deus, é maior que o nosso, e o Deus que é o cinto, que nos guia no deserto, ele estabelece um GPS divino, e ele fala, vire aqui, direita, esse senhor, esquerda, vá direita, pare, volte, acampre em frente o Pierotti, ele vai, ele vai dando as coordenadas, porque quem manda é ele, amém? sabei que o senhor, é Deus, e ele vai dando as coordenadas, porque, a melhor coisa que tem, na vida de um crente, primeiro, é a certeza de ter o nome escrito no livro da vida, é olhar assim e falar, se eu morrer agora, eu estou no céu, tomando chá com os anjos, e é só vitória, e a segunda coisa, é o crente que não anda desconfigurado, com o plano estabelecido de Jeová, ele está alinhado com o plano de Deus, porque ele permite ser direcionado por Deus, Deus dá a direção, ele obedece, Deus fala, vá, ele vai, Deus fala, vem, ele vem, Deus fala, para, ele para, porque quem manda é Jeová, e o tranca a rua, o tranca a rua não tranca nada, porque meu Jeová, sobe rua, desce rua, entra na viela, sobe escadão, vai lá dentro do presídio, quebra as correntes, e o tranca a rua não tranca nada, porque quando chega o leão da tribo de Judá, a vitória é certa, aleluia, e Deus que vai treinando, o seu povo vai ensinando, Deus manda Moisés criar o tabernáculo, no tabernáculo tem, tem o altar do holocausto, tem a bacia com água, tem o altar de incenso, tem a mesa, tem o candeeiro, tem tudo, e lá dentro, depois do véu, tem a arca, e aquela arca, era, a representatividade maior, que Israel tinha, da presença de Deus, e quando o povo foi atravessar o Jordão, já, chegando em Canaã, já enxergando, já do outro lado a vitória, Deus falou assim, quando os sacerdotes, colocaram o pé, nas águas do Jordão, que molharam a planta dos pés, o Jordão vai se abrir, quando o Jordão se abrir, a ordem é, é para pousar a arca, no meio do Jordão, e quando pousar a arca, no meio do Jordão, o povo passa, agora, pelo amor de Deus, nós, nós somos nascidos, a maioria aqui é nascido e criado, na escola bíblica dominical, no berço evangélico, vamos lá, a gente pensando na Bíblia, pensando nas histórias bíblicas, mostra para mim, milagres acontecendo no Jordão, antes da arca pousar, não tem, antes da arca pousar, no meio do Jordão, esquece, não teve milagre, tenta encontrar na Bíblia, antes de Josué, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 3, capítulo 4, antes de Josué, a ordem dada do Senhor, pousar a arca, no meio do Jordão, mostra para mim, milagre acontecendo, não existiu, nem um milagre, mas depois que a arca, depois que a arca pousou, no meio do Jordão, coisas começaram a acontecer, no Jordão, milagres começaram a acontecer, no Jordão, agora venhamos e convenhamos, esse Jordão, não é meio parecido, comigo e com você? quem éramos nós, antes da arca, aqui é Cristo, eu não sei você, eu não passava do Jordão, velho, eu não passava do Jordão, velho, mas quando a arca, aqui é Cristo, entrou na minha vida, coisas começaram a acontecer, aí se tu, se tu acompanhar, se tu acompanhar as histórias, você vai ver, o ferro do machado, flutuando, aonde? no Jordão, você vai ver, Elias tirando a capa, batendo no Jordão, e Jordão se abrindo, porque a capa era unção, a capa, a unção, e o Jordão, e a arca, tinha uma conexão, porque a água é vida, com a arca, com a presença de Deus, ou glória, e com a capa, então quando bateu a capa, o Jordão reconheceu, porque aquela capa, não era qualquer capa, vinha do mesmo plano espiritual, você está aqui? quando Elias batia a capa no Jordão, o Jordão, respeitou, porque o Jordão, ele já reconhecia, a presença, tem gente que tem uma dificuldade, terrível para reconhecer a presença, Elias na ida, ele bate, o Jordão abre, Eliseu na volta, com a capa de Elias, e diz, onde é que está o Deus de Elias? pá, o Jordão, o Jordão abre na ida, e abre na volta, por quê? porque depois que a arca de Deus, pousou no Jordão, nunca mais aquele Jordão, foi o mesmo, fulano está estranho, está não, ele está crente, fulano não vem mais aqui na quermessa, nem passa aqui mais, não pode, agora ele é crente, antigamente ele vinha aqui em casa, no ralabucho, e a faca no pé do bucho, não vem mais, graças a Deus, Jesus entrou, e agora, agora ele só marcha, na presença de Deus, de vez em quando Deus toma ela, toma ela, o mundo olha, se espanta, porque o mundo não entende, porquê que os crentes, em meio a tantos processos, está de cabeça erguida, bonito, indo para a igreja, olha o tanto de crente bonito, que tem aqui hoje, povo bonito, isso é o que? se não for a arca, a arca de Deus, pastor, mas tu leu em segundo reis, é, o Naaman, ele é o general, o general sírio, não a síria, mas sírio, ali do lado de Israel, vizinho, general de patente, mas leproso, tem uma aparência boa, mas é leproso, é um homem de patente, de comando, mas é um leproso, e aí, e aí, que ele, toma conhecimento, através de uma menina, que foi levada cativa, e a menina diz assim, ó, lá na minha terra, tem profeta, se tu for lá, o profeta resolve, e aí ele, vai até o profeta, Eliseu, todo mundo conhece a história, Eliseu, olha para ele, manda o Giazinho, avisar para ele assim, ó, vai lá, e fala para ele, mergulhar, sete vezes, no Rio Jordão, aí olha o que ele diz, porém, Naman ficou irado, foi-se embora, e disse, eis que pensei, ele certamente sairá até mim, e se porá em pé, e clamará o nome do Senhor Deus, e baterá com a mão sobre o local, e recuperará a lepra, não são Abana e Farpá, repete comigo de novo, Abana e Farpá, o que é Abana e Farpá? Abana e Farpá, representam um ambiente confortável, mas que nunca teve relação com a arca, Abana e Farpá, representa as vezes, um ambiente confortável, mas nada de glória, tem lugares que são confortáveis mesmo, que quando você senta, se você não tomar cuidado, você até dorme, de tão confortável que é, Deus está aqui, a questão é, não é se é confortável, ou se é branco ou duro, a questão não é essa, a questão é, tem glória, tem unção, tem presença de Deus, tem arca, porque o que nós cristãos, colocamos na balança, não é o nível do conforto, que é oferecido, o que nós colocamos na balança é, tem presença de Deus ali, não, mas Abana e Farpá, meu irmão, Abana e Farpá, é um lugar muito bonito, muito lindo, muito confortável, águas até gostosas, mas não tem a arca, não tem a presença de Deus, Deus tem o mistério no Rio Jordão, Deus tem o mistério no Jordão, alguém gostando ou não, Deus tem o mistério na tua vida, algumas pessoas, respeitando ou não, Deus tem o mistério na tua vida, e sabe o que incomoda muita gente, é que tem muita gente, que torceu para você estar mal, depressivo, depressiva, caído, dentro do quarto, sem prazer de viver, mas você está aqui hoje, glorificando a Deus de pé, e de cabeça erguida, e eles dizem, qual que é o segredo dela, qual que é o segredo dele, o segredo, é um só, Cristo, olha o que o apóstolo Paulo diz, regozija-vos no Senhor, regozija-vos sempre, sabe o que Paulo está dizendo, a nossa alegria, ela não é circunstancial, a nossa alegria, ela não é baseada, nos processos de vitórias, de conquistas, ou de lutas, de processos, e eu prego, repito, e continuo batendo na tecla, porque eu combato algumas heresias por aí, e alguns pregadores dizendo, fulano de tal foi derrotado, aqui não tem nenhum crente derrotado, aqui tem crente provado, sofrido, que está passando no vale, mas derrotado não tem nenhum, já já tu vai achiar a bandeira da vitória, é isso mesmo, por quê? Porque o teu segredo é Cristo, Cristo na tua vida, e eles não entendem, o mundo fica confuso, como é que o mundo vai compreender irmãos, um Pedro, que está lá entre dois soldados, debaixo de ameaça de morte, e deita e dorme, como é que o mundo vai entender isso? O mundo fica doido, o mundo fica se perguntando, mas, esses crente, esses crente é tudo doido, esses crente não são normais, não sou mesmo, porque eu sou cidadão do céu, cidadão do céu, Deus faz uns negócios assim, no ano de 1996, eu lembro de uma certa ocasião, minha mãe olhou para o meu pai, naquela época que a gasolina era barata, era bem baratinho, cinco reais, eu enchia o tanque da Brasília, e os meus pais tinham a Brasília, e minha mãe estava com a vontade, estava com a vontade de cultuar, e nós saíamos lá da Parapuã, e íamos lá no Jardim da Marcela, e aí, meu pai perguntou assim para minha mãe, Thelma, não tem dinheiro, o que tem é cinco reais, ou a gente põe gasolina na Brasília, e vamos para o culto, ou a gente compra pão e leite, para os meninos tomar café amanhã de manhã, antes de ir para a escola, minha mãe crente, por isso que é bom casar com a mulher crente, quis casar com uma tribulosinha, sangue de Jesus tem poder, aí, a minha mãe falou, não, vamos para a igreja, ela sempre dizia, Deus proverá, igreja, Deus está aqui, oh glória, aleluia, aleluia, fomos para a igreja, irmãos, quando acabou o culto, tinha um irmão, que ele tinha, ele era policial, e tinha caído uma carga, e o delegado liberou a carga para ele, e ele entregou uns pacotes de salsicha, na porta da igreja, mas ele não entregava para qualquer um não, entregava para pessoas específicas, eu acho que ele olhou para minha mãe assim, minha mãe com uma cara de sofrida, e estava mesmo, irmão, tem umas irmãs assim, que passou por ele, e não deu, mas quando chegou a vez da minha mãe, estou aqui, irmão Thelma, levo para casa, minha mãe pegou e falou, pronto, Jová já deu um sinal, que valeu a pena, valeu a pena ter vindo, quando nós chegamos na porta de casa, estava lá a irmã Juraíde, com uma paratinha encostada, e disse assim, mulher, onde tu foi, eu estou te esperando, desde as oito horas, porque eu estava em casa, e Deus falou para mim, vá no mercado, faça uma compra de tudo, compre tudo, e eu já estava esquecendo, Deus falou, pego o danoninho das crianças, o biscoito recheado, porque a minha serva Thelma, está precisando, mulher, eu fiquei aqui te esperando, irmão, quando chegou eu e minhas irmãs, que a irmã Juraíde, abriu o porta amada, para ti, que eu olhei, eu e minha irmã ficamos, é vitória, aleluia, a providência de Deus, chega na casa do crente fiel, não, 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 você não quer não, eu vou dar mais uma chance para você, quem crê que esta noite, é noite de milagre, dá um grito de glória, para Jesus de Nazaré, há um mistério glorioso, em confiar em Jesus, Jesus faz cada coisa tremenda, faz cada coisa extraordinária, eu não tenho culpa, de ter nascido e criado em uma casa, onde minha mãe resolvia tudo na oração, resolvia tudo na oração, meu pai era um homem guerreiro, que acordava às seis da manhã, pedreiro, valente, construtor, fez vários bancos, construiu febens, meu pai era um guerreiro, mas a minha mãe, era joelho no chão, joelho no chão, e mãe, lá em Pernambuco já, não colocava desculpa, para ir para o ciclo de oração, levava eu, Laudiceia e Luciana, as minhas duas irmãs, e eu, caçulinha, mãe colocava embaixo dos bancos, colocava um cobertorzinho, eu ficava deitadinho, e as duas meninas, sentadas do lado, minhas irmãs, quietinha, e mãe orando, e mãe chorava em cima, e pingava em mim, que estava embaixo, cada gota de lágrima, daquela que pingava, era uma unção, que Deus estava confirmando, na minha vida, oh glória, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena, permanecer firme, em Jesus, de Nazaré, por isso que eu digo, que não tem nenhum derrotado aqui, tem o que, aqui tem crentes, que estão passando, por uma fase difícil, mas como você não é qualquer um, você é Jordão, que tem arca, levanta a mão assim, a mão direita, a mão esquerda, aproveita que a sua mão, está suada, apeguenta, pegue na mão dessa irmã, que está na sua direita, na sua esquerda, com muito carinho, com muito respeito, balança a mão desse crente, e diga assim, me respeita, viu, diga, aqui tem arca, aqui tem presença, de Deus, rapaz, glória, a quem respeita, a quem não respeita, a quem não respeita, a paciência, a gente ora, para eles entenderem, amadurecerem, tem gente, irmão, tem gente que não, irmão, tem gente que tem dificuldade, de reconhecer, a glória de Deus, irmãos, tem gente, tem crente, que não tem aparência, mas ele, é cheio de Deus, cheinho de Deus, cheinho, entra na presença, do segundo, olha nem o relógio, não tem pressa, fica lá, chorando, falando com Deus, já aconteceu, de tu estar naquela tripulação, e tu dobrar o joelho, e ficar ali, quatro, cinco, seis, sete horas de joelho, e chega o período, que você não tem mais palavras, para falar para Deus, e você ficar calado, só assim, hum, hum, todas as vezes, que essa fase acaba, Deus faz coisas extraordinárias, na vida de um crente, hoje, hoje, meu pai, hoje meu pai, Deus abençoou tanto, meu pai, na época, tinha um pastor, pastor Jackson Trindade, ele cuidava, ele chegou a dirigir, aquela igreja, bem no Damasceno, tinha uma base, da polícia militar, naquela subidinha, tinha uma congregação, ali do Ministério de Perus, o pastor Jackson, chegou a dirigir ali, e Deus falou para o meu pai, assim, para a minha mãe, Thelma, Ezequias, pega aquela casa, que você tem do lado, e dá para o meu servo, para o meu servo, pagar aluguel, e meu pai foi lá, junto com a minha mãe, e deu a casa, depois que o meu pai e minha mãe, deram a casa, para o pastor Jackson Trindade, Deus é lindo, passou seis meses, olha o que Deus falou, dê a casa, que você não vai precisar, irmãos, você já ofertou uma casa, na vida de alguém, mas tu vai ofertar, porque Deus sabe, na mão de quem ele coloca as coisas, viu, e aí meu pai foi, e minha mãe ofertou, e Deus falou, dê, porque tu não vai precisar, irmãos, depois de seis meses, quantos meses? A prefeitura veio, só lembra, a prefeitura veio, Deus estava vazando gás, naquela região, arrancou todo mundo, e meu pai e minha mãe, pastor Paulo Valinhos, tomaram posse, de uma grande vitória, de lá para cá, o meu pai, deu uma casa, de lá para cá, Deus abençoou, se eu falar, você dá uma glória, meu pai construiu, mais de dez casas, para ele, hoje, meu pai tem umas casinhas, de aluguel, é a aposentadoria dele, diz, me está fiel, e quando ele vai lá, na frente do altar, que ele entrega o dia, na minha mão, eu fico todo arrepiado, eu falo, vai nessa tua força, meu veinho, ele honrou a Deus, e Deus, você está aqui? tem arca aí, tem glória de Deus aí, tem presença de Deus aí, recebe isso aqui então, o diabo tem que respeitar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, esse projeto aí, chamado família, não é qualquer projeto não, Deus tem um negócio com a tua casa, com os teus filhos, e vou te dizer, filho de crente irmão, entre a sobrerência, filho de crente, Deus tem uns negócios, irmão, filho de crente, pode estar rebelde, teimoso, mas, depois que apresentou aqui, pegou a criança, apresentou, satanás, não sabe o que fazer, para destruir, aí as vezes, o filho da crente, está teimoso, rebelde, como esses dias, um adolescente aí, rebelde, dando trabalho para a mãe, para o pai, estava com a moto, as rocãs atrás, e não rebelde, e a mãe diz, vamos para a igreja, vou não, não quero saber de igreja não, quando estiver aqui, eu vou, quando é a hora, está bom meu filho, vou orar, irmão, olha, coisa terrível, é quando a mãe diz assim, está bom meu filho, vou orar, misericórdia, é perigoso demais isso aí, quando a mãe fala, está bom meu filho, eu vou orar, se prepara, que Jesus vai tratar, lá em casa, todo mundo tem medo, da oração da minha mãe, todo mundo, quando a irmã, até a mãe diz assim, já é, está bom, eu vou orar, ixi, o nego começa já se consertar, se posicionar, porque sabe que a oração da velhinha, tem um peso no mundo espiritual, Deus está aqui, aí o filho falou assim, não, mas quero saber se eu vou orar para a igreja, não, na hora certa eu vou, está bom meu filho, aí aprontando, foi preso, foi para a Febem, tomou uma pisa, oh coisa boa, merecia, merecia, até pior, tomou uma pisa, chegou na Febem, quando ele está chegando na Febem, todo, porque tem humilde e humilhado, humilde, é humilde independente, do estado que ele está, já humilhado não, ele só está daquele jeitinho ali, porque está na prova, eita, chama grande, aí ele está entrando na Febem, todo humildezinho, na Febem tem um menino lá, que está endemoniado, incorporado para o demônio, o rapaz coloca, coloca as mãos assim, debaixo das pernas, endemoniado, lambendo o chão, e o demônio grita na boca dele, eu quero sangue, eu quero matar aqui dentro, eu quero destruir vidas aqui nesse lugar, enquanto aquele rapaz, endemoniado, está falando aquilo, quem está entrando, o filho da crente, na hora que ele entrou, que ele viu, ele foi lá para dentro do banheiro, chegou lá dentro do banheiro, dobrou o joelho, disse, Deus, o senhor ainda me quer? O senhor ainda me quer? Aí começou a chorar, começou a se humilhar, ficou com medo, né, de morrer, começou a dizer, Deus, tem misericórdia de mim, renova-me, senhor, e começou a chorar, valoriza o privilégio, de estar sentado aqui, bonitinho, cheirosinho, que Jesus te guarde, diga amém, aí ele, fez o conserto com Deus, porque a mãe está orando, né, fez o conserto, não é que o menino foi renovado, porque a Bíblia diz que Deus não ouve oração de pecador, mas ele ouve oração de pecador, que se arrepende, passou Jeremias, se arrependeu, Jeová renovou, eita, vai entender esse Deus, Gilmar, quando ele foi renovado, que ele, sai dentro do banheiro, o rapaz está lá, endemoniado, sabe o que o demônio falou? O demônio gritou e disse assim, Ei, você também está aqui? O rapaz gritou, estou, mas acabei de me consertar, e quem vai sair daqui agora é você, tem arca aí, tem glória aí, tem arca aí, você tem arca? Tem que ter arca, ter de camolte a sergminência, o Jordão, ele deixa de ser um rio comum, um rio natural, e passa a ser um rio, onde nele acontecem coisas sobrenaturais, ferro do machado, volta, lepra de Namã, vai embora, esses dias eu vi um pregador falando, que Namã foi mergulhando, ele dava um mergulho, dava outro, dava outro, e na proporção que ele foi mergulhando, saiu um pouquinho de lepra, eu falei, mentira isso aí, está escrito que ele teve que dar os sete mergulhos, para de remendar o texto irmão, não porque, ele deu um mergulho, não saiu nada, no segundo mergulho saiu um pouquinho, no terceiro, mas no sétimo estava limpinho, não, 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 ele deu um mergulho e não viu nada, deu outro e não viu nada, deu três e não viu nada, tem gente que vem um culto e não acontece nada, vem no outro e não acontece nada, vem no terceiro e não acontece, vem no quarto, vem no quinto, vem no sexto, quando chega no sétimo, Jeová fala, estou aqui, por que pastor? porque a palavra de Deus, ela não trabalha com imediatismo, eu não entrego a vida para Jesus hoje, e ele já faz mil maravilhas, acontece, acontece, mas não é regra doutrinária, ele pode fazer, pode, mas nós não pregamos imediatismo, nós pregamos sabe o que? Perseverança, persevera para tu ver só o que acontece, persevera e veja onde Deus te coloca, levanta a mão e diga assim, lá em casa, é um Jordão, mas que tem arca, dá um grito de glória para rasgar o céu, vai, meu pastor, no Rio de Janeiro, tem pessoas que tem dificuldade de reconhecer, a glória de Deus, e não tem sensibilidade, às vezes por causa da arrogância, não sei, não sei, não sei, não sei se eu falo isso aqui, irmão, tem gente que, que era pobre, pobre, pobre de marré-marré, aí a arca de Deus entrou na vida dele, aquele Jordão velho, agora tem a arca, tem a presença de Deus, aí Jesus começa a prosperar, começa a multiplicar, começa a honrar, começa a fazer coisas extraordinárias, e tem que fazer mesmo, porque Deus é maravilhoso, porque Deus faz, mas o problema não é, você não ser ninguém, e Deus começar a fazer, o problema é você, perder a sensibilidade espiritual, e colocar tudo de maneira muito técnica, e esquecer, que se não for a arca de Deus na tua vida, não dá nada certo, e eu estou dizendo isso, porque lá no Rio de Janeiro, na região de Teresópolis, eu não posso expor aqui o nome dele, mas um companheiro, nós fomos para um lado, ele foi para o outro, chegou numa casa, onde ia ficar hospedado, uma mansão, uma mansão, e aí meu pastor, de repente, quando ele chegou, ele viu quando um bicho saiu do meio do mato, ele não sabe dizer que bicho que era aquele, era um bicho, um bicho peludo, ele entrou ali na casa, e aí ele olhou, achou estranho, porque crente que tem o destino em mente de Deus, não é que ele é esquisito, é que ele destine as coisas, ele olhou e disse assim, para o casal, que bicho é esse aí? Não, é um bichinho que vem do mato, para a gente dar fruta para eles aqui, dar pipoca, dar docinho para ele, aí ele achou meio estranho, e tudo bem, dormi, foi dormir, de madrugada, pastor Jeremias, ele levantou para orar, e ele desceu para a sala, porque Deus falou para ele, vai orar na sala, você acredita que quando ele desceu para a sala, aquele bicho estava lá, do lado de um jarro, aí ele estranhou, quando ele chegou, que bateu o pé, o bicho correu, não era um bicho, um demônio, era um bicho do mato mesmo, um bicho do mato, mas era estranho, e aí no outro dia, ele perguntou assim, esse jarro, esse vaso aí de flores, você comprou aonde? Aí ele falou, não, esse jarro de flores, é de uma floricultura que eu compro aqui, todo casamento do aniversário, eu dou para minha esposa, na casa tem 16 desse, falou, tem 16, tem 16, aí ele falou assim, se você permite eu abrir, para me ver o que tem nesse vaso, porque de madrugada eu vim orar aqui, e aquele bicho que vem do mato, fica do lado do jarro, está estranho isso aí, aí a mulher dele falou assim, não vai bagunçar minha casa não, olha que mulher carnuda irmão, como é que é? ele estava na autoridade, foi lá e falou, dá licença aqui, dá licença aqui, foi lá, arrancou, irmão, quando ele arrancou, que abriu, tinha um crânio, de ser humano, dentro do vaso, do jarro, aí ela olhou, fez uma cara de espanto, ele também, mas aí o irmão perguntou, vocês compram onde isso aqui? não, a gente compra na floricultura, aquela floricultura, tinha um pacto, para prosperar, para multiplicar, e na casa tinha 16 jarro daquele, sabe o que ele disse? o pastor, meu amigo, que eu não posso expor o nome dele aqui, para não prejudicar ele, ele disse assim, posso abrir os outros, para desfazer a macumba, sabe o que a mulher falou? não, que a empregada arrumou a casa ontem, que falta de temor gente, que absurdo, e ele insistiu, e ele falou, deixa eu abrir os outros jarro, os outros vasos, para me ver o que tem dentro, porque se nenhum tem um crânio, sabe Deus o que tem nos outros, ela não deixou, o pastor João Envílio, até hoje, aquela mulher, ela está dentro do hospício, o marido está preso, no presídio de Bangu, e aquela casa está abandonada, a mansão, no meio da serra de Teresópolis, está abandonada, por quê? porque desprezou, a glória de Deus, que haja temor no meu coração, que haja temor no seu coração, você tem que decidir, se você é crente que tem arca, ou se você finge que tem, se tu tem, você vai fazer igual fez um amigo meu, a mãe de um amigo meu, ela era macumbeira, catimboseira das grandes, tinha um monte de imagem, de escultura na casa dela, de idolatria, de demônios, que não cabe nem falar os nomes aqui, e aí ela foi para a igreja, na porta da igreja, pegar o filho dela, que hoje é pastor, pastor Oroneldo, eita homem de Deus, e o pastor Oroneldo, crente, e ele com medo, porque a mãe dele era muito brava, macumbeira, não gostava de crente, a mãe dele catou um três oitão, colocou na cintura, e foi buscar o filho, quando ela entrou na igreja, chegou na porta, era culto de doutrina, naquela época não deixava entrar, e aí ela chegou na porta, o roubeiro falou, só tem carteirinha, para entrar, ela sacou do três oitão assim, sai da minha frente, o roubeiro com medo, deixou ela passar, e o irmão Oroneldo está lá, que na época não era pastor, está lá crente, orando pela mãe, quando ele olha para trás, tomou um susto, a mãe dele está atrás dele no banco, com uma cara de demônio, macumbeira, nervosa, brava, liga bem forte, mas e aí? E aí, irmão, que ela foi entrar no lugar, que não era a Bani Farpar, ela entrou no Jordão, onde tinha a arca, onde tinha a presença de Deus, e o pastor, com muita humildade, pregando o evangelho, pregando a morte e ressurreição de Cristo, a glória, pregando, pregando, ela foi atingida, pela glória de Deus, houve o impacto, do Espírito Santo, agora, pá, foi lá no coração dela, e ela se desmanchou, e quando fez o apelo, ela levantou, foi na frente do altar, entregou a vida a Jesus, tirou o três oitão, e colocou assim no chão, e falou, a partir do Senhor, sou crente, nem o irmão Oronelda acreditou, que a mãe dele tinha se convertido naquele dia, mas sabe o que fez ele acreditar? Pergunte o quê? Quando ela voltou para casa, ela acatou uma marreta, saiu quebrando todas aquelas imagens, pá, 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 quebrou todas as imagens, depois que ela quebrou todas as imagens, juntou tudo, colocou no saco, colocou lá para fora, abriu a janela, e disse, entra Jesus, Jesus, entra Jesus na vida do meu irmão, pai, que não acredita no teu amor, salva, liberta nesta noite, a glória, a glória, a arca de Deus na tua vida, te fará discernir, aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus, quando eu comecei a pastorear, alguns anos atrás, tinha uma irmã, que era, que era, né, da voz de profeta, mas era meio estranha ela, porque, o Gilmar lembra disso aí, ela, ela chegava, todo culto ela abria a sepultura de alguém, é isso que eu estou vendo a sepultura aberta, e ela abria a sepultura para todo mundo, aí ela ia na frente abrindo a sepultura, e eu vim atrás fechando a sepultura, então ela abria e eu fechava, eu digo, você foi chamada para abrir, né, a sepultura dos outros, e eu fui chamado para fechar, porque eu estou aqui pregando vida, e Deus, Deus encheu meu coração ali, aleluia, 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 e eu preciso entregar isso aqui, e a ter velório, e a ter velório, e a ter velório, mas vai ter agora é culto de ação de graça, para comemorar, missionária, missionária Lígia, eu estou vendo a senhora assim, com todo respeito, está chique, chique demais, está a cara da riqueza, está ou não está irmã? eu estou vendo a senhora assim, missionária, com a harpa, chorando, chorando, e cantando, e velando, e velando o corpo do doutor, pastor Elias, é misericórdia, mas fica ligado, e a ter velório, Deus falou para mim, que há uma luta, uma batalha espiritual, contra um principado, ia ter velório, mas vai ter culto de ação de graça, pela vitória que Deus vai entregar, levanta a mão aqui para o pastor Elias, levanta, e cê da mão para cá, levanta a mão para cá, brada, mas brada, brada não são, diga, receba a vida, receba a vida, diga a morte, morte, tu estás proibida, de passar por aqui, receba a vida, receba a vida, receba a vida, e a, meitria, sobrenência, delex mai, premantria, já era para tu, estás cantando lá, dominência, entre a sol, bredergue, nemeplargue, manciantria, sobreflaiou, esse assunto, não te assusta, porque tu já esteve aqui comigo, hum, hum, eu já te levei, para tu caminhar comigo, entre as pedras, esforriadas, é demica mantria, so prenenciere, lerosiatar, premanciata, e enquanto tu caminhavas comigo, e contemplava a leveza, ah, e tu ficaste leve, como uma pena, dentro do meu regaço, no meu esconderijo, eu tenho mistério contigo, e tu cumprirás, o meu propósito, na terra, hum, eu acrescento a ti, meu servo, anos de vida, dai, o prople, plopresnai, lopedesnai, anai, oiter, camantria, so, premância, deregabio, meneflai, derechomená, tu és meu, e eu conheço a tua sinceridade, eu conheço a tua preocupação, da tua alma, em respeito, aquesito, da minha obra, do rebanho, e do zelo, mas digo para ti, receba a vida, receba a vida, e marcha comigo na terra, homem, oh, badai, domenequementros, mai, promassemitar, a fargminância, assim diz o Senhor para ti, no céu, antria, sobrenência, passou Jeremias, o Senhor também recebe, saúde, vida, vem aqui por favor, quem que vai matar, quem eu escolhi, para viver, e dar fruto, ai, eita, ai, pastor Elias, Deus pode usar o Senhor, por favor, da mesma unção, da mesma vida, receba a vida, ai, redica, tome, tome, te atame, e teme, o diabo, os praes, cadê os vasos, cadê os profetas de Deus aqui, levante a mão para cá, libera essa unção, libera, porque eu tenho mistério, com os meus servos, e o mundo espiritual, tem que respeitar, a unção de Deus, na vida do nosso pastor presidente, e Deus falou para mim, que reveste o pastor Jeremias, para cumprir esse propósito, junto ao meu servo, eu ajusto, o que tem que ser ajustado, olha para mim aqui, pastor Jeremias, pastor Jeremias, eu estou vendo os senhores, capacete de obra, capacete de obra, capacete branco, engenheiro, eu estou vendo uma construção, tão linda, e dessa construção, estou vendo várias outras construções, e se você crer, nesse negócio, se alegra conosco, porque vai ter, nós teremos construções, de grandes projetos, que Deus está entregando, nas mãos, do servo do Senhor, por isso que o teu Deus, está te revestindo, de vida, saúde, e graça, meu pastor, eu estou olhando para o Senhor, eu estou vendo suas pernas, eu estou vendo uma, pernas de um, de um garoto, de 18, 19 anos, e o pai falou para mim, eu estou fortalecendo, para continuar a marcha, amém, levanta a mão, grita a glória, para Jesus, porque milagre, não tem explicação, levanta a mão, e dá a glória, levanta a mão, e dá a glória, levanta a mão, e grita a glória, para Jesus de Nazaré, se prepara, missionária, porque tu vai cantar, vai se regozijar, e vai dizer, Deus estendeu a mão, porque palavra contrária, não pode invalidar, o plano original de Deus, sobre esse ministério, levanta a mão, e diga assim, Perus, vai crescer muito, vai invadir muitas nações, diga as nações, ouvirão, o resultado, da glória de Deus, resen filme, E reloca, e daqui a camada, o bem aconteceu, sinto, Irmãos, esses dias eu estou pregando Eu não vou falar o nome da cidade, não que você fale o nome da cidade Todo mundo vai saber qual o ministério que é Estou pregando aqui no interior de São Paulo E tem umas coisas que acontecem Que eu vou ser bem sério para os irmãos Se você ficar tentando Ser muito técnico, você não entende não, esses negócios É coisa do céu Eu estou pregando em uma De nossas Assembleias de Deus por aí, pelo Brasil, afora Três de São Paulo E estava um gelo no meio da igreja Se caísse uma agulha, dava para ouvir o barulho E Deus falou para mim Eu no público, olha o que Deus falou para mim O que eu tenho com você não é aqui dentro, é lá fora E eu fiquei Meu Jesus, me ajuda Aquele temor, perguntando Para discernir, entender E Ele falou para mim De novo, o que eu tenho com você não é aqui dentro, é lá fora E eu perguntei, lá fora, na rua? É Vá Aí eu desci do público e fui para a rua Vê se isso tem cabimento Cheguei na rua Deus falou, atravessa a avenida Comigo conforme a mão Atravessa a avenida Atravessei Está vendo aquele bar ali? Aquele bar? Estou vendo Forró Bodó lá Deus falou, o que eu tenho contigo é lá dentro Falei, ah não Jesus Estava tão bom lá no culto Deixa eu voltar para aquele culto gelado Frio, morto Ele falou, o que eu tenho com você está ali Deus falou, escolhe quatro e leva para dentro da igreja Cheguei comigo, foi na mão assim Falei, você, você, você Vem comigo Perguntei, Deus Quem é o próximo? Deus falou, ela De uma menina Uma mulher De shortinhos curto Todo rasgado Deus falou, chama ela também Eu falei, você também Deus mandou eu vir buscar Ela olhou para mim e falou Mas Deus quer eu assim lá Eu falei, o que ele vai fazer depois de hoje? Já viu isso irmão? Parecia criança Todo mundo de mãozinha dada Olha que graça Eita Deus grande Como é que não é gostoso ser crente? Como é que eu não gosto da glória a Deus? Me enxulado com aleluia? Deus é tão lindo Na mão aqui, ó Vem, vamos Entramos Quando fomos entrando na igreja O pessoal sem entender Os obelhos sem entender Quando estou chegando no meio da igreja Deus falou, para aqui E pergunte para esse aqui Que está de mão dada com você Qual que é o maior sonho dele? Meu filho, qual que é o teu maior sonho? Ele falou, meu maior sonho é voltar para Jesus Irmão, quando ele falou Que o maior sonho dele Era voltar para Jesus Quando ele disse Que o maior sonho dele Era voltar para Jesus A glória de Deus Eu disse, durinho Eu disse, sim senhor, meu pastor Eu sou seu obreiro Pregue durinho Quietinho Eu disse, sim senhor Comecei a pregar Comecei a querer falar bonito Para tentar impressionar Deus falou assim Cala a boca Cala a tua boca Quem manda aqui sou eu Quem pera sou eu nesse lugar Pregue mil Interploses Para falar Tereminência Cala a boca Faz o que eu quero Faz o que eu te mando Eu falei, o que é? Irmãos Eu estava tão nervoso Que eu estava suado já Vê se isso tem cabimento Deus falou, desce E vá na direção da minha serva E eu tenho maior dificuldade com isso É mais fácil eu ir descer Na direção de um homem Do que na direção de uma irmã Porque pode dar um problema Isso aí na internet E aí Deus falou Desce e vá na direção da minha serva Eu falei, chega lá faz o que? Ele falou, chega lá você vai saber Eu falei, só não podia já adiantar o assunto aqui? Se vai eu fui Quando eu cheguei na frente dela Estava me tremendo Suado Mas debaixo de uma ousadia Olhei para a irmã e falei Tudo bem? Uma senhora de presença Com as roupas Com as mangas compridas Muito bem vestida E Deus falou para mim Pergunta se ela crê Que a minha unção está aqui Eu olhei para a irmã Vê se isso tem cabimento Não murmura não Deixa eu chegar no final do testemunho, tá? Eu olhei para ela e falei Você crê que a unção está aqui? Ela disse, creio Eu passei a mão no meu suor E passei na cara dela E ficou aquele clima de replavação, né? Sabe quem era a irmã? Esposa do pastor Só que somente o pastor E mais duas irmãs Sabia que ela tinha uma pereba Ela tinha uma Uma sarna, uma lepra Ninguém sabia Depois eles vão assistir Se tiver alguém de um dia aí Assistindo Já manda um oi para cá Jesus curou a irmã A serva de Deus Irmão, você acredita Que a irmã está curada E até hoje Toda festa que está tendo lá Já tem alguns anos Que eu estou pregando lá O pastor diz assim Esses Cabra safado Tem por aí não Mas aquele pernambucano lá Pode trazer Porque ele é de Deus Aquele menino Lógico, né? Jesus curou a mulher dele Até eu ia falar isso Jesus te ama Jesus quer te salvar Jesus quer mudar a tua vida Jesus quer mudar a tua história Aqui hoje É, escute Não existe coisa melhor Mais gostosa De ter a presença de Jesus Ser crente Ter o nome escrito no livro da vida Ó A vida com Cristo Não é uma vida de insegurança Você não vive inseguro A vida com Cristo Você vive seguro Eu não vivo inseguro Porque quem vive inseguro Anda com medo Irmão, eu já peguei uns voos Para Para outros países Quando é voo muito longe Eu já fiquei 14 horas dentro do avião 14 horas no avião Não tem jeito Você pega umas turbulências E quando o negócio começa Você vê gente Você vê gente Você vê gente apertando as guias Você vê gente pedindo perdão E eu Eu começo Eu começo a dar risada Porque aqui dentro Tem uma segurança E eu digo Se o avião cair Não dá nem tempo de chegar no chão Já estou no céu É convicção O crente em Jesus Ele não anda com medo não Ele anda firme Ele anda firme Ele sabe Que se ele morrer já Aqui e agora Quando for mais tarde Ele já está no céu Tomando chá com os anjos Quem tem essa certeza? Quem tem? E outra coisa A vida com Cristo Não é uma vida de insegurança Que hoje eu estou salvo Amanhã eu não estou A vida com Cristo É uma vida de segurança Se você perseverar Se você perseverar nele Permanecer firme nele Porque o apóstolo pode dizer assim Porque nele Nele Temos paz com Deus Estamos em paz Você está em paz? Você que não está em paz Você Que entende Que chegou o tempo De você Voltar para Cristo E se posicionar Tomar uma posição Diante de Jesus Porque Jesus Quer mudar A tua história Ah já ficou Tempo demais Desanimado Chega desse desânimo Vamos se animar Vamos se levantar hoje Vamos se posicionar Diante de Jesus A de Perus Desde 1947 Abençoando o Brasil O Brasil